Olá! Há dois tipos de pedidos que você pode fazer uma vez que esteja logado. Neste vídeo, vamos rever como criar e editar o seu modelo do Programa de Fidelidade LRP. Selecione a opção Loja, desça a página e clique na opção Programa de Fidelidade LRP e Criar Novo Modelo. Isto levará ao calendário, onde poderá escolher o dia do mês em que deseja que o pedido seja processado automaticamente. Só estão disponíveis as datas circuladas. Algumas datas já atingiram o limite máximo de pedidos e não estarão mais disponíveis. Clique na data que melhor lhe convier. Esta data deve mudar para Lilás uma vez selecionada. Depois, clique no botão. Em seguida, adicione produtos ao seu carrinho, na parte inferior da sua tela. Como no pedido normal, você pode comprar ao clicar em uma das categorias de produtos e adicionar os itens desejados ao seu carrinho. Ou pode usar a barra de pesquisa de item. Quando estiver pronto para salvar o pedido ou quiser ver o que adicionou, clique no botão Verificar o carrinho. Nesta página, poderá fazer a alteração dos itens, endereço ou informações de pagamento, como se faz em um pedido normal. Quando o pedido estiver pronto, pode clicar em Ver Totais para verificar o custo do pedido. Verá algumas opções, como Selecione uma data diferente, caso queira alterar a data agendada do seu modelo. Verá, acima de Produtos, Limpar alterações. Limpar alterações desfaz qualquer alteração que tenha feito ao seu carrinho. Na parte inferior da página, você verá duas opções. Continuar compras, permite-lhe voltar ao menu Loja, onde pode adicionar outros itens. Enviar agora, permite processar o pedido agora, ao invés de aguardar pelo dia agendado. Isto pode ser usado ao fazer um pedido de LRP adicional, se o seu pedido automático já foi processado. Ou, se quiser, poderá adiantar a data do seu pedido para o início do mês. Se adiantar seu pedido, o mesmo não voltará a ser processado naquele mês. Depois de clicar em Enviar agora, você seguirá o mesmo processo que um pedido normal para finalizar a compra. Salvar fará com que o seu pedido seja processado na data agendada. Se você escolher esta opção, já terá finalizado sua compra. Vamos agora salvar o pedido. Pode aparecer uma janela após você clicar em Salvar ou Enviar agora, para confirmar que gostaria de prosseguir. Depois de ter criado um LRP, é fácil fazer-se alterações. Em sua conta, ao clicar em Loja, verá Editar pedido. Simplesmente clique em Editar pedido. Isso vai levá-lo diretamente para o carrinho, onde pode editar o pedido, utilizando os processos que discutimos anteriormente. Obrigada por assistir e que você possa desfrutar das variedades de produtos que a Adoterra tem a oferecer. É só um Editar pedido.